Boa noite, tudo beleza com vocês? Um abraço pra você que vai ver esse vídeo. Estamos aqui no bairro Vale das Paineiras. Então galera, vou mostrar o pôr do sol pra vocês agora, coisa linda ó. Natureza é top demais ó. Só alegria hein. É lindo né? Maravilha hein. Vamos que vamos, casa bonita. Top demais hein. Cercadinha. Tudo com fio de alarme, cerca de alarme. Vale das Paineiras. O bairro aqui é top. Top demais, da hora. Que é o condomínio Autos da Represa ali ó. Condomínio Autos da Represa. Beleza. É isso aí. É isso aí galera. Deus abençoe vocês em tudo aí. Abraço aí o vídeo curto aí. Mostrar o pôr do sol pra vocês aqui em Americana, Estado de São Paulo, Brasil. Beleza? Fiquem com Deus e tudo de bom. Essa avenida aqui é a... Como que é o nome dessa avenida aqui? Agora não me lembro. É... Comendo adulto mais fortunato. Não me liga a rodovia Ianguera. Valeu. Forte abraço pra vocês. Tudo bem.